Se eu viver sem liberdade Gritava a verdade Um grande a sofrer Ainda há velhos sem ter pau Arrastando a solidão Sem lembra-me morrer Se eu viver sem liberdade Gritava a verdade A todos eu juro Que ninguém pode ter esperança Enquanto há tanta criança Sem fé no futuro Liberdade É saber olhar em frente Não ver ódio em tanta gente Ter num amigo um irmão Liberdade É viver Saber falar Não é fechar os olhos Para não ver É saber abrir as mãos E saber dar Liberdade É saber olhar em frente Não ver ódio em tanta gente Ter num amigo um irmão Liberdade É viver Saber falar Não é fechar os olhos Para não ver É saber abrir as mãos E saber dar Se eu viver sem liberdade Gritava a verdade Cruel e ingrata Ainda há homens A sofrer Sem ter pau E a viver Em bairros De lata Se eu viver sem liberdade Gritava a verdade Estudia-me mãos Lado a lado Uns só querem destruir Outros pensam em fugir Quem foi hoje É culpado Liberdade É saber olhar em frente Não ver ódio em tanta gente Ver num amigo um irmão Liberdade É viver Saber falar Não é fechar os olhos Não é fechar os olhos Para não ver É saber abrir as mãos E saber dar Liberdade Liberdade É saber olhar em frente Não ver ódio em tanta gente Liberdade É saber saber É saber abrir as mãos Liberdade É saber駿 É saber como nada